De que forma é que o feminismo ajuda a mulher africana? Ajuda a mulher africana de muitas formas, né? Tipo, saber viver mais aqui, saber fazer as coisas, eu acho, né? Isso é educação ou é feminismo? Bom, não depende só da educação, né? O que é que o feminismo faz para as mulheres que trabalham nas limpezas e batalham todos os dias, de manhã à noite? Ah, faz com que elas saibam mais dar valor a si mesma. É preciso o feminismo para a mulher africana saber dar valor a si própria? Não, não é preciso isso também. Então não precisamos do feminismo para nada? Ah, precisamos sim, né? É claro. Qual é o maior defeito da mulher africana? Qual é? O maior defeito da mulher africana. O maior defeito? Ah, como eu posso saber o maior defeito dela? É a mulher africana, não é? Sim, só. Então sabe os seus defeitos. Eu sei o meu, mas das outras mulheres eu não... Qual é o seu maior defeito? Ah, o meu maior defeito é... Muitas coisas. Qual é o maior defeito do homem? Do homem? É enganar as mulheres. Como é que conseguiu decifrar em tão pouco tempo o defeito do homem e nem é homem, mas não sabe o seu próprio defeito? É. E é mulher? É, né? Tipo, nós temos defeito sim, mas não muito como homens. É isso. Se os pretos não existissem, como é que Portugal ganhava as medalhas? É pá, eu não sou nada de discriminações. Mas isso, não, nem é pergunta. Nem é pergunta, não. Não faz sentido. Não é questão de discriminação. É uma pergunta simples, é tipo, hipoteticamente falando. Se os pretos todos voltassem para a África, como é que seria o mundo? Hipoteticamente falando, não estamos aqui a dizer que todos vão voltar, mas se voltassem todos, o que é que ia acontecer à economia mundial? Se calhar, estamos um bocadinho piores que aquilo que estamos agora, até porque os pretos são exatamente iguais aos brancos e, portanto, têm exatamente os mesmos direitos que tem toda a gente. O que é que a mulher branca tem que a mulher preta não tem? É pá, não sei explicar isso. É difícil, é difícil. É difícil, irmão. Prefere a mulher branca ou a mulher preta? Oh, são iguais para mim. São iguais mesmo? É. Até a nível de cultura? Não há diferença. Nenhuma? Para mim, acho. Obrigado. Por isso, a mulher é sempre salvaguardada e, com todo o respeito, merece algum salvaguardado, só que a mulher não é santa, da mesma forma que os mesmos da minha família, como filha dos outros, não são santas. Questões que eu estou a colocar mais ou menos é o que é que leva um homem a sair de uma relação e porquê que o homem não fala verdadeiramente aos filhos o que é que aconteceu na relação. A minha maneira, professor... Posso gravar? Isso é relativo. Eu percebo que às vezes é difícil ter uma opinião formulada quando temos a nossa parceira e depois para não criar discussão em casa, eu entendo isso. Só que o problema é que nós estamos a ter jovens a serem criados por mulheres que fazem um excelente trabalho, mas não fazem milagres. Porque depois temos rapazes que comportam-se como se fossem mulheres, por mínimo começam a discutir e esfaqueiam-se uns aos outros. Porquê? Por falta de pai em casa. Há diversos motivos. Pode indicar mais ou menos um dos grandes motivos que acha que leva um homem a sair de uma estrutura familiar? Quando não está bem. Eu, a minha primeira mulher, desaparei e os filhos estavam pequenos. Eu criei-lhes sozinho. Mas eu não consigo explicar porquê. Não estava bem, não estava bem. Pronto. Na minha geração, eu vejo muitas moças a dizerem que a culpa da mulher... Não, a mulher hoje em dia está super independente e não é como antigamente. Mas, curiosamente, as mulheres de antigamente conseguem ter uma relação duradoura de vários anos e hoje em dia não há uma moça com uma relação mais que um ano. Antigamente era a tradição que tinha, as mulheres mesmo que sofriam ficavam calhadas. Agora não. Felizmente estão a ficar mais independentes. Por mim, eu acho isso positivo. Mas todas hoje em dia sofrem quando abandonam uma relação ou encontram alguém com melhores condições e abandonam a relação que estão porque o homem não ganha o suficiente para os standards dela, para os critérios do que é que deve ser um homem. Porque hoje em dia o critério do homem é aquilo que se vê na televisão, não aquilo que ele batalha todos os dias. Às vezes, arranja outra relação, pode ficar melhor, pode ficar pior. Mas se a primeira não está bem, não é obrigado a ficar juntos. Como é que eu vou dizer? O homem é muito importante para dar o bom exemplo para uma criança. Tanto um homem como uma mulher. Mas uma criança sem um pai, como exemplo, ou figuras paternas, qual é que é o destino daquela criança? Se não encontrar uma boa pessoa para substituir o pai e a mãe, de certeza não vai ser uma criança, como é que eu vou dizer, que vá para frente na sociedade. Então a mãe não pode ser mãe e pai? A mãe pode ser mãe e pai, tanto que o pai pode ser mãe e mãe. Mãe e pai. Porque eu agora vou-te contar a minha história, eu sou um pai solteiro. Eu crio o meu puto sozinho. A minha questão agora que toca a isso é, então porquê que se calhar não faz certeza? Não diz que é um pai independente, pois não? E guerreiro. Eu sou um pai independente. Sim, mas não diz nas redes sociais, pois não? Como se vê muitas mulheres a dizerem que são mulheres independentes e guerreiras porque não estão a criar. Já sabes como é que é isto. As mulheres gabam-se por estar a fazer. Eu não preciso de mostrar nas redes sociais. E como é que uma pessoa chega a um ponto em que torna-se o pai com o custódio da criança? Se for um imigrante que tem um filho fora, que quiser trazer o filho, pode trazer o filho e ficar com o filho sozinho. Então, de acordo com as condições da família, se a mãe não quiser continuar com o filho e querer seguir a vida dela num outro relacionamento, eu como pai pedi ao meu filho o cuidado. De que forma é que o feminismo ajuda a mulher africana? Olha, eu não sou muito apelista do feminismo. Porque eu acho que uma mulher desenvolve um papel muito importante para a sociedade. Mas comparar-se com o feminismo tem muito a ver com a questão de ser pontos iguais, não é? Com o homem, não é isto? Comparar-se com o homem... Bem, eu não entendo muito disso, mas não sou muito apelista pelo feminismo. Não sou. O feminismo ajuda as mulheres que estão nas periferias e trabalham em trabalhos precários? Não percebi bem a pergunta. De que forma é que o feminismo ajuda as mulheres africanas que trabalham em trabalhos precários? É, nessa parte eu já digo que elas têm, acho que, muito privilégio, estás a ver? As mulheres africanas, se elas vão num sítio à procura do emprego, elas são mais facilitadas. Elas chegam lá e há sempre alguma coisa para elas fazerem. Se vão mais para as mulheres é para ajudar, se for mais uma mulher formada, que tem conhecimento, ainda mais. Não, eu estava a perguntar de que forma é que o feminismo, pronto, o feminismo, para mim, eu acho que considero que o feminismo seja mais branco do que outra coisa. As coisas de branco, que depois querem implementar numa cultura africana que nada tem a ver. Depois começa a criar-se ali uma individualidade entre o homem e a mulher dentro de casa e depois acaba-se a cultura que nós já temos de vários anos. Eu não gosto, não sou a favor disto, porque, de certa forma... Dá logo para ver, porque normalmente as feministas não têm marido. Mas, porquê? Porque acaba criando uma expectativa de competição entre a mulher e o homem. E muitas mulheres agora tornam-se mais homens do que mulheres e eu não sou muito a favor disto. E isso, depois, vê-se nos maneirismos, que é a competição que, pronto, o homem faz isso, também tem que fazer. E isso quebra uma relação, porque o homem se gosta da mulher é por causa das particularidades de uma mulher. E a mulher se gosta do homem é por causa das particularidades do homem. Agora, qual é o maior defeito da mulher africana? Eu acho que... Eu acho que... Não sei qual é o defeito. Qual é o maior defeito do homem africano? É, pá, a traição. Eu digo isso porque eu faço essas perguntas e as mulheres nunca sabem apontar um defeito que elas têm. Mas quando eu indico os homens é logo a primeira... Mas o que é que acha que leva um homem a trair? Bem, é o machismo. É... O homem africano em si é como... Bem, é um pouco egoísta, estás a ver? Eu acredito que é tudo a ver com a cultura. Tudo a ver com a forma da educação em si. Então os nossos tios, exato, os nossos tios que vêm para Portugal e depois ficam a trabalhar noite e dia na obra e trabalhos precários e ficam a enviar dinheiro para a África, quer seja para Angola, Cabo Verde, Guiné, o país que for. Isso não é um ato de altruísmo. Como é que se torna egoísmo por uma tentação carnal e não sentimental? Porque um homem é capaz de trair por tesão, peço desculpa. E a mulher é por emoção. A mulher contrai é uma construção emocional feita por outro homem ou por outro estado psicológico que ela tem. Qual é a tua opinião? Opa, a minha opinião é que eu acho que as mulheres são mais perigosas do que os homens, estás a ver? As mulheres elas não pensam duas vezes em deixar o homem para trás, estás a ver? E o que ela está a dizer, que não, os homens são egoístas, não sei o que, isso tudo é a mulher. Porque conforme tu disseste, disseste muito bem, o homem vem para aqui, imagina, o homem vem para aqui, né, deixa a sua família e vem aqui à procura de melhores condições para elas, estás a ver? O homem aqui faz de tudo para não cair em tentação, porque nós aqui a trabalhar e se envolver com alguém aqui, fica muito perigoso, você pode esquecer a família, pá, vai ficar com mais afeto daquela pessoa que está aqui próxima, estás a ver? E a outra questão é, o que é realmente traição? E agora vou colocar essa questão. Vocês são um casal, correto? Não, não, não. Então há aqui uma questão, não sei se tem namorado, ou ex-namorado que teve, a última pessoa que teve, imaginemos que ele tinha, tinha as duas opções, desculpa, estou a tratar por tu, tinha as duas opções de traição. A primeira é, ele vai à casa das meninas e faz o que tem a fazer e volta para casa, onde te encontra em casa e pronto, toma bem, não toma bem, isso é outras questões. E há outra que é, ele fala com uma moça, diz as discussões que vocês tiveram, partilha os momentos bons e maus, fala o que é que ele almoçou, jantou, tomou um pequeno almoço, mas nunca teve um contacto físico com essa mulher. Quais das traições é que escolherias? Bem.